E galera, acabamos de colocar o escapamento, mano, o escapamento ficou monstro, a gente vai fazer um carro vlog, vamos filmar, mano, curti demais o escapamento, demorou umas duas horas e pouco, mas o cara, mano, foi humildão, obrigado mesmo, de coração, mano, vários caras aqui em Bauru, falou que não fazia, que não sei o que, que não cortava, mano, o cara foi super gente boa, cortou pra gente, fez o trampinho aí, mano, paguei super barato, 80 quanto pro cara instalar os outros lugares, que eu dou 200, 300 reais, mano, cê é louco, vai, sem palavras, ficou show, mano, ficou show, a gente tá indo pra casa, vamos gravar mais um carro vlog, vamos se inscrevendo, sorreu que escapamento conseguiu, e vamos pra casa aí galera, estralando, olha o barulhão, olha o barulhão, moleque do bagulho, tá chave aí galera, cê é louco, mano, mais um sonho realizado, mais um sonho realizado aí tio, cê é louco, mano, tá muito top, ficou muito monstro galera, ficou muito monstro mesmo, cê é louco, véi, sem palavras, bagulhão chave, bagulhão monstro, mano, agradeço a Deus, mano, por tudo isso aqui, véi, cê é louco, mano, cê é louco galera, muito louco, véi, nossa, mano, cê é louco, sem palavras mesmo, mano, de coração, velho, ficou chave demais galera, cê é louco, mano, bagulhão monstro, olha o barulho, mano, que louco tio, que louco, mano, cê é louco, velho, chega arrepia, chega arrepia, mano, o barulho, velho, chega arrepia, mano, bagulhão é monstro, nossa mano, obrigado Deus, por tudo, mano, cê é louco, velho, cê é felicidade, mano, isso aqui é felicidade, mano, cê é louco, cê é louco, mano, felicidade demais, mano, cê é doido, felicidade demais, mano, cê é doido, mano, obrigado Deus, nossa, velho, vamos, mano, ó galera, tô muito feliz, mano, tô muito feliz, de verdade, mano, de coração, coração, mano, cê é louco, dá vontade de chorar, mano, sem zoeira, porque, mano, eu lembro de todas minhas lutas, velho, atrás de escape, tá ligado, mano, ô mano, chega e me emociona, mano, tá ligado, isso aqui, velho, felicidade, velho, eu lembro de quando eu ficava desempregado andando de a pé, mano, tá ligado, cê é louco, mano, cê é palavra, desculpa, galera, eu tô emocionado, tá ligado, mano, mas é uma coisa assim, velho, que esse dia eu tava desempregado andando de a pé, mano, tá ligado, cê é louco, mano, chega e choro, desculpa, galera, desculpa mesmo, cê é louco, mano, esse dia eu tava andando de a pé, mano, tá ligado, atrás de trampo, a vida retribui acima, desse jeito, valeu, mano, obrigado, hein, e é isso aí, mano, mais um sonho realizado, tá ligado, sonho que demorou pra caramba aí pra gente conquistar, a gente tava no sonho faz tempo, mano, e conseguimos mais uma etapa, isso aqui é pra vocês, pra mostrar pra vocês, mano, que todo sonho que você tiver na sua vida aí, mano, se cê correr atrás, cê vai conquistar, tá ligado, é desse jeito, mano, não dá de sempre. De coração, mano, nossa, os homens tá ali, véi, cê é louco, a policia tá ali, ó, cê é louco, o que aconteceu ali, véi? dos presos, mano. Cheio de presos ali dentro do camburãozinho ali da PM, tá ligado? Nossa, mano, ficou de verdade, mano, muito top. Ficou muito top, mano, cê é louco, era o que eu queria. Era o que eu queria, mano, cê é louco, velho. Olha o que eu queria, mano. Olha o que eu queria, mano, cê é louco, velho, 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.